Mais 4 skins grátis pra você jogar Block Streets e qualquer jogo do Roblox A skin do Trafagallau 100% gratuita Skin do Doflamingo 100% gratuita Skin do Ace 100% gratuita E skin do Shanks 100% gratuita O tutorial vai servir pra celular e pra computador Então que Deus abençoe vocês, Deus ama cada um de vocês e bora! Vamos começar com a skin do Trafagallau Primeiro você vai ter que vir em personalizar e equipar a skin Roblox Boy Depois você vai encabar esse corpo e no tronco, você vai deixar o tronco quadrado É só tirar a seleção E os dois braços quadrados também, é só fazer a mesma coisa, tirar a seleção Ele tem que ficar assim Depois em mercado, pesquise por camisa, lau Aí você vai pegar a mais nítida de todas Eu achei uma aqui bem legal Aí você clica nesses três tracinhos Aproxima e tira um print screen da tela No computador a tecla print screen No celular você pesquisa qual que é o botão Depois desse print você vai ter que colocar em algum aplicativo que dê pra cortar a foto Porque você tem que cortar o tronco pra ficar bem quadradinho desse jeito aqui Eu uso o Paint no computador No celular pode ser qualquer aplicativo Você salva a foto Só que nós temos que deixar a foto mais clara, galera Eu uso o Canva, mas pode ser qualquer aplicativo também Então você abre a foto que você salvou E aumenta o brilho e deixa bem clarinho pra ficar bem legal lá no Roblox Vou deixar uns 80 Clique em salvar e baixar Pra quem é do computador você vai entrar no site da Roblox E vai clicar em criar Depois você vai vir em painel Itens para avatares Aqui tem que estar escrito camisetas clássicas, galera Se não, vai cobrar 10 robux Deixa assim Clica em enviar ativo Depois aqui tem que estar escrito camiseta Clica fazer upload E coloca camiseta do lau Aqui muda o nome pra ficar tudo bonitinho Você pode deixar lau e camiseta E depois clica pra fazer o upload Eu já fiz de uma, vai ficar assim Abrindo seu aplicativo no celular Você vai clicar nos três pontinhos Depois você vai procurar o criar Depois do criar, clique nos três tracinhos de cima E coloque em painel Chegando no painel, clique em itens para avatares Depois clique em enviar ativo Depois faça o upload da sua camiseta Digite os nomes E clique em fazer upload de novo Agora aqui no Roblox você vai em mercado, galera Aqui no filtros, nesses três tracinhos Você vai colocar aqui no faixa de preço O zero E vai colocar o aplicar Você vai comprar todos os itens que tem aqui Gratuito pra nós fazer os personagens Porque vai precisar da maioria Todos que tiver grátis Você compra tudo, galera Vamos usar a roupa Principalmente a roupa do John Tudo isso vai em personalizar Aqui você já pode deixar o personagem Do jeito que você quiser Porque você já fez a camiseta Em roupas, galera E depois em camisetas clássicas E aqui vai estar salva A camiseta do Trafagall Lau Agora vamos em camisas clássicas Vai ter uma jaqueta Que é essa daqui, ó Pra combinar com o Lau Se você comprar os itens gratuitos Você vai ter ela Depois no calças clássicas Você escolhe qualquer calça gratuita Eu gosto dessa calça que é toda preta Depois no rosto Você pode colocar qualquer rosto Que você quiser No cabelo Tem muito cabelo mais legal Eu deixei esse daqui Cabelo castanho Porque os 3D Não funcionam no Blox Frits Mas se você for jogar outro jogo Que não seja Blox Frits Você pode ir por qualquer um Aí o chapéu você usa do Blox Frits Porém outro jogo Ele vai ficar assim Agora vamos para o Ace Mais uma vez Você vem em Comprados E equipa a skin Roblox Boy Depois deixa o tronco dele quadrado Só tirar a seleção Braço direito quadrado E braço esquerdo quadrado Ele vai ficar assim O mercado precisa pela camiseta Ace Shirt Aí você escolhe a camiseta Que você mais gostar Recomendo uma bem nítida Tipo essa aqui Depois clica nesses 3 tracinhos Centralize a foto E tire um print screen Agora você precisa editar esse print screen galera Ou no celular ou no computador Você recorta o tronco pra ficar quadrado Clica em cortar E salva a foto Só que a foto você tem que deixar mais claro Senão vai ficar escuro no Roblox Use qualquer aplicativo que deixe ela com mais brilho Eu uso o Canva Ele é gratuito Clique em ajustar E aumenta o brilho O máximo que você quiser Eu vou deixar uns 80 aqui Já tá bom Depois você salva a foto Pra quem é do computador Você vai no site da Roblox Clique em criar Clique em painel Clique em itens para avatares Clique em enviar ativo Não mude nada Tem que deixar a camiseta aqui Senão vai cobrar 10 robôs Assim não cobra nada Clique em fazer upload Coloca a foto do Ace Coloca Ace Deixa a camiseta E faz o upload Abrindo seu aplicativo no celular Você vai clicar nos 3 pontinhos Depois você vai procurar o criar Depois do criar Clique nos 3 tracinhos de cima E coloque em painel Chegando no painel Clique em itens para avatares Depois clique em enviar ativo Depois faça o upload da sua camiseta Digite os nomes E clique em fazer upload de novo Agora nós vamos aqui em mercado no Roblox Clique nos 3 tracinhos Pesquisa a faixa de preço E coloca máximo zero E clique em aplicar De novo compra tudo Até as personagens meninas Tá bom galera? Agora vai em personalizar Aqui você já pode deixar o personagem do jeito que você quiser Aqui em roupas vai em camisetas clássicas Equipa a camiseta do Ace que você fez Nossa essa aqui ficou muito legal Depois em calças clássicas galera Se você comprou todos os personagens Vai ter esses chartinhos para você Agora você vai em cabeça e corpo Clica em pele Clica em avançado Clica no tronco E muda a cor do tronco Aí ele vai ficar certinho Depois você vai em cabelo Se você comprou todos os personagens Você vai ter o cabelo dessa mulher Que é a Neo Clássica V2 É por enquanto ele vai ficar assim Agora o chapéu tem gratuito tá? Você vai voltar e vai pesquisar aqui Roblox 2022 Vai aparecer esse Roblox Inovation Você entra Quando você entrar Você passa isso aqui E só de você subir aqui Você vai ganhar um chapéu Agora aqui você equipa o chapéu E vai dar a impressão Que é um chapéu com óculos igual ao do Ace Aí ele vai ficar assim Nossa ficou muito da hora Agora vamos para o do Flamingo Vai comprar essa equipa skin Roblox Boy Se ficar bugado igual o meu ficou Você vai em pele aqui galera E coloca a cor que você quiser Depois vai no tronco Tira a seleção Braço esquerdo Tira a seleção Braço direito E tira a seleção Ele vai ficar assim Vai em mercado e precisa do Flamingo Shirt Escolha a que você quiser Eu vou escolher essa daqui Aí você clica nos três tracinhos Centraliza E tire um print screen Olha esse print screen Em algum aplicativo de editar foto Corte o tronco do do Flamingo Ele tem que ficar assim Agora você salva Agora você precisa deixar a foto mais clara Para ficar bonito no Roblox Eu uso o Canva Pode usar qualquer aplicativo Vai em ajustar E aumenta o brilho Eu vou deixar uns 70 Não vou deixar uns 80 Para ficar legal Clica em salvar e baixa Aqui é do computador Você vai no site da Roblox E clica em criar Clica em painel Itens para avatares Deixa camisetas clássicas Não muda Clica em enviar ativo Deixa aqui camiseta Para não cobrar Robux E clica em fazer upload Seleciona a camiseta do Flamingo Tira o nome que ficar Coloca do Flamingo Deixa a camiseta aqui embaixo Tanto faz E clica em fazer upload Eu já fiz Por isso não fiz de novo Abrindo seu aplicativo no celular Você vai clicar nos três pontinhos Depois você vai procurar o criar Depois do criar Clique nos três tracinhos de cima E coloque em painel Chegando no painel Clique em itens para avatares Depois clique em enviar ativo Depois faça o upload da sua camiseta Digite os nomes E clique em fazer upload de novo Agora aqui em mercado Clica nos três tracinhos Vai em faixa de preço Coloca no máximo zero E clica em aplicar Compra todos Até os personagens mulheres Se tiver aqui Tudo que tiver aqui você compra Gratuito, lógico Depois vai em personalizar Que você pode deixar o personagem Do jeito que você quiser Agora Vai em camisetas clássicas Escolha a roupa que você fez Vai em calças clássicas Coloca essa calça aqui Que parece de guerra Que é gratuita também Se você fez certinho o que eu falei Vai em cabeça e corpo Clique em pele Clique em avançado Coloca no tranco a cor branca Braço esquerdo branco Braço direito branco Pra ficar assim Vai em cabelo Equipa esse cabelinho aqui amarelinho Ou qual que você quiser Vai em acessórios Rosto Equipe esse óculos Que é gratuito de algum personagem Os rostos Você escolhe qual você quiser Eu gosto desse Aí no Bloxfritz É só colocar a capa Ele vai ficar assim Agora vamos para o Shanks Não esqueça que no final desse vídeo Tem outro vídeo de skin grátis Que eu inventei Vai em comprados e equipa skin Roblox Boy Vai no tronco e tira a seleção Pra ficar quadrado Mesma coisa no braço esquerdo E no braço direito Ele vai ficar assim Vai no mercado e pesquisa Shanks Camisa Ou shirt Escolhe a que você mais gostar E a mais nítida Claro Eu vou escolher essa Você clica nesses três tracinhos Centraliza E tira um print screen Abre esse print screen Em algum aplicativo de edição E corta somente o tronco Salve a foto Agora você tem que editar essa foto Pra ficar bonita no Roblox Em qualquer aplicativo Eu uso o Canva Clique em editar foto Abra a roupa que você salvou Clique em ajustar e aumenta o brilho Esse eu vou deixar nos 80 Tá bom Se ainda tiver ruim Você pode aumentar a nitidez Pra ficar melhor Clique em salvar Pra quem é do computador Clique em criar no site da Roblox Painel Itens para avatares Enviar ativo Não muda nada Deixa a camiseta Pra não cobrar Robux Clique em fazer upload E escolha a camiseta que você fez Tira o nome Coloca só Shanks Coloca camiseta aqui Tanto faz E depois clique em fazer upload Abrindo seu aplicativo no celular Você vai clicar nos três pontinhos Depois você vai procurar o criar Depois do criar Clique nos três tracinhos de cima E coloque em painel Chegando no painel Clique em itens para avatares Depois clique em enviar ativo Depois faça o upload da sua camiseta Digite os nomes E clique em fazer upload de novo Vai no mercado Clique nos três tracinhos Coloca a faixa de preço Coloca o valor zero no max E clique em aplicar Comprar todas as skins que tem aqui De mulher, de homem e tudo mais Vai em personalizar Agora pode deixar o personagem do jeito que você quiser Vai em roupas Camisetas clássicas Coloca a camiseta que você fez Depois em camisas clássicas Se você fez tudo certinho Vai ter essa camiseta aqui Calças clássicas Você vai equipar essa calça de guerra Que também é gratuita Se você fez certinho Cabeça e corpo Cabelo tem um bem legal Só que ele não funciona no Blox Fritz É esse cabelo de surfista vermelho Junto com o chapéu cachorro Mas eu tive que colocar esse Para funcionar no Blox Fritz É do homem clássico V2 O rosto você vai escolher o que quiser Agora o chapéu você vai precisar Por Roblox 2022 Vai entrar no Roblox Innovation Vai passar essas coisas que tá mostrando Vai subir aqui E vai pegar o chapéu Agora você vem em personalizar Vai nos acessórios Deixa em cabeça Equipe seu chapéu E aquela capa preta galera Vai estar no Blox Fritz Tá bom? Para mais skins Se inscreve e deixa o like Deus abençoe vocês Deus ama vocês